MÚSICA 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 e aí ele está aqui um 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 mas um 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 Então, a gente tem que fazer isso. Os anos atrás, eles estão sendo muito fechados e muito fechados. O que é? O Gobe Kishin. Como se diz o Gobe Kishin, eu tenho um ano de 18 anos. O Gobe Kishin, em 18 anos, não há 23 anos. Os anos de 18 anos, eles estão em um ano de 18 anos. Porque eles estão tentando. Eles estão tentando oum. Elas estãoapedando, eles estão achando, E o momento está dizendo. Eles estão fazendo eles. As pessoas vão achar um derrubar. A pessoa ou não se cumpre até Gobekishnam. Vamos ao falar um pouco. Quando nós não demos a Kanaiali, nós estamos noivo de Gobekishnam. Os Pavan dan Jaya Mohan, todos não tem treinador de Kana- основas. não estou chegando lá. Então, o que eu tenho que dar certo? Aí eu posso dar certo? Ou seja, o que eu tenho que ir para mim? Aí eu posso dar certo? Eu posso dizer que muitos egoísmos são muitoar. no final, comunidade numúblico com essa gente é uma espírama de guysados. Na offram nós, a mídia de tomas, eles têm favor de atenção nessa igreja, mas não forgive de mim, تم-se afeira de gens. Em seguida, escola-carias e culturária. Essa é a primeira coisa que eu acho que é que eu acho que eu acho que é que eu acho que é um problema. Os Matos têm um pouco tempo. Mas o que é uma questão? Os Matos têm de acabar com a história. Os Matos têm de acabar com a história, e a gente vai poder ver como uma história. E essa foi a gente conversa sobre o número. Aí, quando eu fiz um cheio, o que eu fui falando para fazer uma coisa de uma coisa de um que eu falo, não é? Eu falo em um número. Quando a gente ia fazer um vídeo, eu não fiz o que fez um vídeo. O que eu não tenho que fazer uma novidade? Primeiro, meu verdadeiro, isso é um novidade. Eu viajo um patrimônio estrangeiro para o que eu conheço. Quando eu me conheço um nome em produzido, porque eu voltei toệtiramente e me achava com 12 anos, eu me deixei de tirar um nome. Conseguindo um nome no qual me faz, eu deviai um nome na grande andar de dinheiro. Mas, um nome, um nome no Caracas. Então, eu tenho que fazer um nome no Caracas. mas eles estavam em nomeados para um artigo. Então, eu mandei um artigo que todos os artigos com o artigo. Eles vão dizer que eles estão em nomeados para mim. Mas eu estava em nomeados para mim, e eles sejam em nomeados para mim. Eles estão em nomeados para mim. Então, eu disse que ele foi em nomeados para mim. O que é isso? 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 Eles dizem, você pode fazer alguém que se testa. Seguiremos depois que os jovens ovat em mim e eu. Se inscreva no canal e ative o sininho no vídeo e ative o sininho no vídeo. Não sei conforme este vídeo. Agora, nós dois perguntus sobre isso que eu senti aqui. Quando eu llegue a proyect, uma empresa que eu dei meus meus irmãos. Agora, eu estava jovem que vocês têm nomeado como rubri de Raja Bal, Aán ou Seeniovas. E para que eu estarei em todos os seus irmãos, eles eles vão de sair dâna. E os meus irmãos, eu já estou a uma empresa que eu estou a falar nisso. Em 30 anos, meus irmãos, ele vai falar em que eu só o Neopoeste. E aí, eu disse que eles está aqui no prêmio. disse para mim o link de하고 eu me disse, juliu buta a baca e meu pai ou não me diz Botanes que sim đây eu lhe disse ele disse o nome da baixa ele disse ai nos estres que Vira Indama então eu disse, um colapapado vai ser, minha lase não meus é poder Mas se a usar isso, o que você pegar ou um sapato com que você recuse, Aí você perguntou como se tornar seu kâvidho e eu diria essa coisa lá. Aí você achou quando se torna a parte do meu chave, mas as pessoas chegam em um quarto a parte do meu chave. Eu vou dizer com que não chega em um chave, não é como se John Kali Vaz, ele entrou em uma parte do meu chave, E depois, eles ainda esqueçam que não se esqueçam, as pessoas se esqueçam e não se esqueçam. Mas não se esqueçam. Não se esqueça, porque não se esqueçam externalidades, então eles não esqueçam qualquer coisa aí. Não se esqueçam de esqueçam e não esqueçam. Mas por isso, eles os funcionam. Os funcionam que eles refei um trabalho em uma forma que o Estado conhece o jornal. Não é assim que não aprendi a minha carta. Não pode escrever de uma carta. Não houve assim que eu posso deixar da carta. Não pode ser capaz de ver em que, na verdade, não pode ser tentado, não pode ser testada. Tá vendo? Se eu forlendo, você pode não conseguir me cuide? Em nenhum lugar a minha carta. Não pode ser testada! Como a carta тоже, o primeiro lugar a carta, ele não nos vemos se formando muito. Agora eles nos apresentam aí, eu não posso escrever isso. Em vista do Sinovas, ele diz que havia que ter chance de acessar o patria. O Sinovas, ele diz que eram igual de haver sujeitos, nem se fazer isso, nem se fazer isso. Pernas que ele disse que era o patria que havia, como kinds de fazer aquele patria que tinha, o qual foi o patria que tinha. Mas o Sinovas também situou com o patria que tinha, Eu não sei o que ele viu, mas eu não sei como se que ele fez, mas eu não sei seначia. Ele disse que ele não sei como se viva a visitar. Ele disse que ele fez um vírus. Ele falou que ele fez um vírus muito me agradável e ele falou que ele sentia de um vírus. E eu falei que ele fez um vírus lindar e ele respondeu. Mas se eu nunca vi que ele respondeu porque ela fez um vírus lindos. Então, um ein person que... Como é uma coisa de complicações, eles me dizem algumas coisas, Han dizem isso, mas o problema é uma coisa de complicações que ele tem que ficar atrás. Ele tem relação a cair afasadas, o importante é ir refletir, Ele não é muito frio e não é muito frio. Ele disse que era uma pessoa como uma pessoa. Ele não era muito frio em LRT. Ele não era frio, ele era frio. Ele era frio, rio, frio. Ele era frio e ele era frio. Mas, Gobi Gisha não é frio, não é frio. Eu tô com certeza, mas isso vai acontecer. Então, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Então, eu conheço o ensinamento que eu vou te dar conta. Eu conheço o ensino, eu conheço o ensino. Eu conheço um trabalho para fazer tudo em fazer, eu conheço o ensino. Eu conheço o ensino. Também estamos conversando em 3 minutos. Não sei se você não sabe nada. Ele nunca done polha contar que o Kobi Vishu não sabe nada, ele nunca se fala nada. Nós falamos 3 minutos. Quando a gente funciona, se quiser conversar com esse tipo, se pode falar a esta... se pode falar sobre isso ou não. Aí ele só conversou, ele disse que o Kobi Vishu não tinha conversando. Se não, ele disse que nada, e ele falou tudo bem. Ele falou tudo bem. Ele falou tudo bem. Ele falou tudo bem. A pessoa que não fez uma pessoa, ele falou muito bem. Quando ele falou tudo bem, um, esse é o que você vai ficar com ele e se mexer com ele. Ele falou muito bem. Ele falou muito bem. Ele falou tudo bem. A gente não sabe se perguntar com o que ele fez, mas ele tinha que fazer isso, ele sentou um, ele tinha que ir à casa, 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 ele tinha que ir à casa. Também falo para o seu corpo. Porque justamente o homem tem um elas, um ser uma pessoa com um alimento. Numa coisa que é, eles não conseguem aprender. Eles não sabem a coisa. Eles têm um meu trabalho com bem, eles tem muito aatro. Eles fazem um papel naое de essas pessoas. Eles possam ser pintados pelo angulo-indian. Eu quero fazer o que alguém está usando. Eles não podem fazer tãoose com os frematos. Os fremão, eles não podem fazer isso. Mas eles não neighbouram. Mas eles não conseguem parar. É uma questão de ler. Eles estão fazendo um trabalho e vem. Eles estão fazendo. Não estão ficando nem um trabalho. E perguntas para todos que estão ouvindo. Eles estão indo para a gente, alguns deles com a gente, Eles estão comendo, eu assisti a gente para que eles passam a gente, Eles estão fazendo isso aí para trabalhar com elas, Como é que é, o pessoal, um amigo ele tem um amigo ele, Como eles estão brigando, Um amigo ele, todos eles já participam do que ele atuando, E agora, eles foram presos, Eles estavam brigando do que ele todo mundo, Eles acabaram de perder dinheiro e f Embaralla nossa vida. Etes um momento que ele participava por um trabalho na vida. Ele saiu como um homemając com uma criança, um homem não tinha nenhum homem. Ele sentou um medo de ter certeza. Adulante de uma força hã que teve um trabalho na vida, ele fez um trabalho nisso. Ele fez um trabalho na vida como um atama. Este é um trabalho, aquele prazer em elementos de uma vida com um assistant, O que eles fizeram? Elas dizem, até mesmo que os pacientes nos façam, que as pessoas que estão sete e fazer um programa de reportagem . E as pessoas fazem parte de faculdade . Bem, uma pergunta que os pacientes pegam a localidade de que ela pediu. Ele disse que era em nome . Ele disse que era representar um Direção de MB Vanagra. Ele recebeu uma forma de estar no SUS. Eu acho que há uma corral, Gopi Kishan. A corral. A corral é uma corral. A corral é um terrorista. Quando você aprende isso, a humanidade. A humanidade é uma 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 humanidade. Ele tem o descanso que eles seins, eles têm a aliança, e eles vão trabalhar. Ele fala ao primeiro da vida, ele fala assim o o seguinte. Mas, ele fala assim o que você precisa fazer. Ele vale a pena ganhar eles. Ele fala assim, mas effective não é a cura. Então, ele fala assim... Zip, um... 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 Um dos outros dois. Um dos dois. Segundo o que os dois, os dois. Os dois, alguns dois, fãs, o que eu posso me fazer. Eu não posso fazer nada. Como eu estou com o que eu posso fazer, mas eu estou falando com o que eu estou com o que eu estou. E ele falou que ele ia falar e ia falar e ia falar. Mas, por que? Eu sou muito bom. Ele estava lá e ia falar que ele ia falar. Se eu viajar, ir à uma hora em um poste, ele ia falar que ele ia falar em um dia e ia falar com ele. Ele ia falar com ele e não estava a falar com ele. Não, eu estava aqui. Se ele ia falar com ele, ele ia falar com ele. Então, se eu estou Зáv мед astration, meu amigo, estou estrói Aí, micheiras au pavê o pavê. Aí os vermelho io, se trouxe og me gr足, companies adeus, Cindy, aiki. Aí, se eu vá te donne alguns material, eu pego isso à quiere. Eu acabei de me enserar um equilíbete. Eles saibam que também não os saibam dar um jor ambas explodir assim. Eles disseram que o jorga está me dando apoio assim você quer dando eu o viagem para isso. Mas eles assustam, eu me mandei as que eu fiz aqui e ele me mandei. Eles me mandei no meu trabalho. Eles continuam a me uns preocupada por aí. Eles cảmavam pra me contar. Eu não estou falando, meu irmão, porque ele não sabe o meu trabalho. Não tenho nada mais do que dizer. Mas o que ele falou foi uma coisa quarta de dia. Ele disse que 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 ele disse ela este arquitetura. Ele disse que ele disse que ele disse que ele pensava que isso era aquilo. E ele disse que ele didn't se destructive. Era assim que eles não conseguiam pensar que ele disse que ele era um fatto. O que disse, é que a Atma é um filho da escola. Agora, esse é um lugar. Ele tem como ver dentro do Brasil. Ele tem como fazer isso, e depois tem um filho da casa, e eles empolgam, e então apagam, além do Atma não tiver aqui, alguns escutam para a casa de Gobe Gishon, E a pessoa com uma pessoa com uma pessoa com um. Nesse mundo tem uma pessoa com um. Tem uma pessoa com uma pessoa com um postura que eu sei que eles estão vendo. Os professores têm um postura, um postura que vocês estão assistindo. Mas não há uma pessoa com opção. Por exemplo, o que eu disse que o Atman tem uma pessoa com isso em uma pessoa com a próxima pessoa. O que eu falo é que eles gostam de alguém. Eles gostam de alguém. Um desfazio lá, um desfazio aqui. Outro é que ninguém dá dinheiro. Eu não sei como se achar nada. Eu estou me enviando. Eles têm várias coisas. Os que estão me enviando. Todos os que estão me enviando. Eles não vão enviar no desfazio. Isso é uma questão. Nós estamos chegando ao lado da o lado da o lado do lado da o lado. Quando eu voltei ao lado, estão fazendo um transportado propósito de um transportador. Eles estão me lembrando ao lado do lado do lado do lado do lado do lado do lado. Quando o Gobi Gisho começou a fazer isso, ele foi uma grande razão. Ele foi um louco, um louco... Ele foi um louco, um louco, uma louco, um louco. A pessoa não tem um problema naturalmente para que ele não tenha um problema. Ele tem um problema com sua vida que ele não tenha uma doença. Ele tinha um problema muito com a Gobi Kishan. A segunda coisa, ela tem um problema com o que ela tinha. Então, eu disse Gobi Kishan que é o Dr. Selvaraj. Ele fez uma olhada. Gobi Kishan não tem um problema com uma olhada. Não é um amigo que está pedindo um nome como Dr. Selvaraj. Dr. Selvaraj não sabe que ele esteja um nome de uma docra onde ele está um nome de um nome de um nome. Ele diz o nome de um nome em Ali, o Gobi Kishinha. Então, se ele não faz um amigo que está fazendo um amigo que está trabalhando. Mas os problemas de falar às vezes as pessoas não têm nada mais. Enfois, eles estavam no meio tempo a diálogo. Então, agora começa o próximo, ele tem uma coisa que tem um braço. Eu lhe dou um cuidado. Para mim, eu deixei um um jeito legal. Ele me mandou. Dizendo ele e me mandou. Ele me acompanhou. Bom, eu não fui umốc. Não estou tão interessado, nem nunca sei. Deu um negócio legal. Eu não sou um trabalho. Vocês estão indo ao mal. Com meus pais. Mas ele disse uma pessoa que tinha utilizado algo com um professor. Ele disse uma pessoa que queria lhe dar uma coisa. Mas ele não pode conseguir. Eu sei que estava na pessoa não poderia vir. Ele disse que, ele fez uma pessoa que humilhasse. Ele disse que estava surpreendendo. Ele disse que está aqui na uma cidade. Está aqui na cidade. Então ele disse que estava aqui. Ele disse que estava lá. Ele disse que estava aqui na minha casa. Quando eu vou chegar à casa do meu filho, eu vou chegar ao meu filho como eu. Eu vou chegar ao meu filho e eu vou chegar ao meu filho. Eu me disse que o Sinuvas foi um homem que estava discutindo por isso. Ele disse que ela estava a conversar com o Sinuvas. Mas quando você vai lá, você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. Aqui estão os dois passos. Então, se eu não me lembro, se você não me lembra, se você não me lembra, se você não me lembra, se você não me lembra em um assunto no site, vou falar com muito. Eu não vou falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre as pessoas, que não se preocupe com as pessoas, O casete está gravando o casete, mas não é que ele está gravando, Mas ele está gravando com a padrinho, Ele também é um problema, ele é um problema, Ele é um problema muito, ele é um problema muito, Mas ele não sabe o que ele não sabe, Não é um problema, ele não é um problema, Ele não é um problema, ele não é um problema, Então, isso é uma pessoa. Mas o que o o outro é o que o que o o outro é do Kobi Kishay. Como ele se diz, o que ele fala sobre assoa que ele tem que falar. A primeira coisa, e eu gostaria de falar, A primeira vez, ela está falando sobre isso. Uma pessoa, um, a pessoa que faz uma expressão que. Na primeira vez, uma pessoa que está com um pouco de um tipo de trutca de pain. Ela está falando muito bem, Ela está falando muito bem, Ela está falando muito bem, E ela está falando muito bem. Então, aqui a gente tem uma pessoa que está falando Se o que passou, o cavalo, o rio que foi transmitido, o que foi fechado. Será que depois disso o que tem que falar, acho que é aquilo mesmo. Por isso, o que estão fazendo a ser fechado nesseisko, e eu pensei que o que está acontecendo novos vídeos tem um vídeo. Por que eu não sou um vídeo e eu, a galera que gosta muito do Um duro, com o mais pra mim, ter que entender a Emiss, né?